de vez em quando a gente tem uns motivos para celebrar aqui né velho tem gente que já processou a galãs e olha só o prefeito de Bagé Divaldo Lara e presidente da Câmara de Vereadores são alvo de operação contra a Rachadinha e Caixa 2 esse sujeito aqui já processou a galãs fez foi ele que também falou que o Lula deveria tomar surra de reio quando fosse para Bagé Divaldo Lara do PL ok galera não está aqui no título mas a gente faz questão de ressaltar porque quando é de esquerda você já viu né o partido vem antes até da informação o esquema teria desviado 10 milhões dos cofres do município desde 2017 a primeira dama e um vereador também estão entre os alvos de 34 mandados de busca, apreensão e sequestro de bem três meses após ser a casa vasculhada pela PF o prefeito de Bagé que processou a galãs feios Divaldo Lara voltou a ser alvo de nova operação policial na manhã desta terça-feira 13 desde o alvorecer 72 agentes cumprem 34 mandados de busca e apreensão em Bagé, Porto Alegre e Florianópolis além de Divaldo são alvos da ação a mulher dele Priscila Lara e os vereadores Rodrigo Ralken Ferraz e Michelon Garcia Poitia ambos do PL Ferraz é o atual presidente da Câmara de Vereadores de Bagé batizada de Coactum 3 a operação investiga esquema de rachadinha em caixa 2 no município segundo a PF também há indícios de organização criminosa peculata e lavagem de capitais além de outros possíveis crimes contra a administração pública autorizada pelo TRE a ação é desdobramento da investida realizada em maio quando foram presos Amarilho Augusto Sturza Dutra então assessor da Procuradoria Jurídica do município e a servidora Manuela Jacques Souza detidos na Câmara de Vereadores e no Centro Administrativo eles seriam conforme a PF os encarregados de recolher parte dos salários dos servidores na ocasião um deles estaria saindo para fazer o recolhimento dos valores inclusive portando uma sacola para acomodar recursos foram apreendidos ainda cerca de 50 mil em moeda nacional e estrangeira aparelhos, celulares e documentos ou seja, temos aqui na Prefeitura e na Câmara de Bagé uma quadrilha Marco Bezzi e não te deixa muito orgulhoso ter sido processado por uma pessoa assim, cara? sinal de que a gente está no caminho certo faz o bom trabalho, luta boa, luta a gente só é processado por esse tipo de gente mesmo pessoa que não tem valor pessoa que não tem nada para se defender das acusações e críticas que fazemos aqui neste canal mais um aí que provou com o tempo que ele é de fato processou a gente não deu em nada o processo e agora está aqui, ó enrolado num esquema numa verdadeira quadrilha na cidade de Bagé no Rio Grande do Sul é, a gente fica assim, muito feliz mesmo, né? de ver que essas pessoas que estão contra a gente que chegam a esse ponto de processar estão se dando mal, né? não é só ele, Helder não é só ele tem muita gente aí que nos processou que está no ostracismo ou que precisa ficar arranjando briga com outras mulheres para aparecer todo momento foi ontem hoje também tem uma tem uma que não nos processou ainda que ainda não nos processou nem acho que vai nos processar Cíntia Chagas quanto tempo não falamos da professorinha mais engraçada do Brasil né? professorinha muito tempo, cara a gente esqueceu esqueceu e nesse tempo que a gente esqueceu aconteceu muita coisa na vida dela casou com um deputado xingou a Janja e o que aconteceu? casou há três meses o que já aconteceu? com essa conservadora professora mais divertida do Brasil conservadora não gosta da Janja participou do Sepac, hein? ela estava no Sepac sim, e foi execrada num evento da OAB só para mulheres em que ela foi imposta ali por algumas pessoas da OAB foi retirada do palco saiu fugida não deixaram ela falar né? por todas as falas conservadoras dela né? de que a mulher precisa fazer isso porque o homem que manda que não sei o que e que tal tá aqui, ó quando ela falou da Janja é a professora mais divertida do Brasil Cintia Chagas sim minha musa minha musa já foi não é mais tá? eu me recuperei desse mal aqui ela falando da Janja do nome da Janja peraí tá difícil Cintia Chagas aqui desculpa Cintia Chagas queria fazer você brilhar uma estadificatória da da o que? da Janja isso é nome? isso é nome? isso é apelido o que é isso? primeira dama? não sei não sei de quem você fala não não sei Jan Janja não é nem engraçado onde isso é divertido? o que acha da oratória da da o que? da Janja isso é nome? isso é nome? isso é apelido? o que é isso? primeira dama? não sei não sei de quem você fala não não sei Jan Janja que bosta ela achou que ela tava sendo engraçada ainda ela sempre acha que tá sendo engraçada mas aí o engraçado foi isso aqui ela tá falando desse jeito queria entender que ela tá falando como se tivesse com os dentes tudo mole não sei ela tava casada com o deputado Lucas Bov e após três meses de casamento já se separou a Cintia Chagas mas não conseguiu nem continuar o casamento essa conservadora não conseguiu manter um casamento de três meses Zé Alder Maldonado Lucas Bov que é? de que partido? digam aí de que partido é o Lucas Bov deputado estadual de São Paulo qual o partido dele? digam aí covardes que partido é? PL vocês acham? PL é claro que é do PL eu tô buscando eu tô buscando no Google do PL PL óbvio tá óbvio vamos ver o partido liberal ah moleque zica ah foi muito liberal vamos ver a justificativa de Cintia Chagas aqui a maioria das pessoas não precisa dar explicação sobre a vida pessoal todavia quem opta assim como eu por uma vida pública não detém essa liberdade minhas escolhas tornam-se interesse do público Fernando Pessoa em uma de suas crônicas ensina mano não já deu já deu ela tá achando que era a Michelle Obama é eu preciso porque eu sou uma dama eu sou o que? primeiro do que? você tava casando com um deputado de quinta categoria só porque o cara é rico com a vozinha fazendo a vozinha assim porque eu sou uma pessoa uma pessoa pública as minhas escolhas minha filha ninguém tá cagando pra você fala sério olha o que elas se comparam o homem que se torna célebre fica sem vida íntima tornam-se de vidros as paredes de sua vida doméstica é sempre como se fosse excessivo o seu prédio e aquelas suas mínimas ações cotidianamente casais se separam por distintas razões e as pessoas nem se preocupam no meu caso é que no seu caso é contraditório em relação ao seu discurso minha querida é só por isso ninguém tá nem aí pra você ninguém tá nem aí pra você a gente tá no meu caso entretanto como no qualquer outra pessoa que goza da fama que palavreado é esse? como assim goza da fama? um pouco baixo eu achei Cintia Chagas goza a senhora goza da fama? uma separação não passa diminutamente dito isso informo que após mais de dois anos de relacionamento mais três meses de casado Lucas e eu percebemos com o quanto partilhamos os mesmos valores divergências relacionadas aos nossos objetivos de vida as quais podem atrapalhar o crescimento do casal bem como o nosso individualmente nutrimos recíproco respeito e desejamos o melhor um ao outro não há prova maior disso que é de neste momento respeitarmos a individualidade da Cintia e a do Lucas em terceira pessoa isso não é elegante Cintia Chagas isso é cafona é brega esse seu texto é cafona é cheio de meter Fernando Pessoa pra se validar você não é essa famosa toda que você pensa aqui você é porque você virou chacota da Galãs Feio não é porque você é inteligente ou porque você é engraçado coisa que você não é minha querida você é chacota aqui por isso que você apareceu mais uma vez aqui deve estar achando legal aparecer num canal que tem um milhão quase de inscritos deve ser bom virou a Cintia foi tão grave que já deu merda no casamento em três vezes goza da fama é um casamento que não deu também pra atingir o ápice muitas vezes aparentemente né Cintia chata que coisa mais uma conservadora que não consegue seguir o que ela prega em seus debates em suas discussões seus discursos parabéns pra ser mais uma pessoa contraditória mais uma pessoa hipócrita dentro da direita conservadora o que dirão seus amigos do CEPAC mais uma vez separada Cintia chata né o problema foi gozar da fama e não gozar no casamento talvez talvez seja isso é que coisa hein que quando você vê que aconteceu a intimidade nas paredes de vidro parede de vidro eu vou usar essa frase eu quero eu vou usar vou começar a usar é uma aura é uma aura de cafonice meu irmão ela exala uma aura de cafonice típica do bairro de Moema sabe certamente certamente é isso é uma aura que coisas o que eu vou usar